Olá, tudo bem com você? Eu sou Mariane da Greatec e hoje eu vim apresentar para você o nosso produto HVR. Além dele ter um hardware super robusto, aceitar mais câmeras IPs, ser um produto fantástico, gravar em mais quadros por segundo, hoje nós vamos falar especificamente da configuração remota em apenas 30 segundos. Isso é devido a uma tecnologia chamada P2P. Vamos acompanhar? Com o seu HVR ligado, com o HD formatado e o seu equipamento devidamente configurado em sua rede, nós vamos fazer agora a configuração do acesso remoto em apenas 30 segundos. Isso é devido a uma tecnologia que tem em todos os HVRs da Greatec, que se chama P2P. Vamos lá? É muito simples. Basta você clicar em menu principal, ajustes, serviços, duplo clique em cima de P2P e ele já vai abrir o código QR. Pega o seu celular, abre o Greatec HD mais Pro. Se você tiver alguma dúvida, pode acessar o nosso vídeo que tem aqui no canal. Pede para adicionar via QR Code um dispositivo, posiciona o seu celular em frente ao HVR. Pronto, ele já leu. Adiciona o nome, põe a senha, dá OK. E é muito rápido, porque a gente já consegue acessar as câmeras. Então é isso, pessoal. Vocês viram como é muito fácil, muito prático. Apenas 30 segundos a gente levou para configurar o acesso remoto do nosso HVR. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, de comentar, de mostrar ele para todas as pessoas que você sabe que trabalha com a Greatec. E é isso. Até a próxima. E até a próxima.